Música Corra pra ele o que estás passando Corra pra ele o teu melhor amigo Sei o que ele quer dizer Não tem mais tempo que está vestido Se é guerra, ele é a paz Se tem fogo, ele tem medo Está cedendo, é a água Se tem fogo, ele é o fogo É a porta, saída Não é uma nada Para um templo Onde a morte É a vida Ele tem todo o poder Ele está chegando agora Que estão vendo tudo A camisa que existe vai se acabar Quando ele quer fazer Ele faz sim Há uma porta de desistir E não há ninguém que possa fazer se deixar O Senhor é sempre O Senhor é sempre Estão abençoados Ele tá chegando agora em momento A camisa que existe vai se agarrar Quando ele quer fazer, ele vai sim Há nenhuma volta de medo de ti E não há ninguém que possa fazer se fechar O Senhor tem medo, o Senhor vai me tocar Te atentou, o Senhor vai te ver, Senhor O Senhor tem medo, o Senhor não me impediu E se atrapalhar, não me seguiu Lembrando o Senhor a palavra, o Senhor falou Estar abençoado Estar abençoado Estar abençoado Deus te abençoou Estar abençoado Estar abençoado Estar abençoado Deus te abençoou Estar abençoado Estar abençoado Estar abençoado Estar abençoado Estar abençoado Estar abençoado